Quando um bode tem pés para andar E as ondas sovem chatear E quando a mané tigra chegar E não houver ninguém próprio de limpar Lá no fundo do mar E no imenso sais Ó neto, minhas tuas Sereias sensuais Vendes o cais Se o pecado morre ao lar Se ainda se abondar salgado Então é vir no cinema Se ainda há logo no cais Onde o mercado impede Quais sempre longe demais Atenção, cuidado Voltas ao cais Lá no fundo do mar E no imenso sais Ó neto, minhas tuas Sereias sensuais Voltas ao cais Se o pecado morre ao lar Se ainda se amam A saudade Então é vir no cinema Que há logo no cais Onde o mercado inter Faz sempre longe demais E no imenso sais Não tem que cria Que há logo no cais Inha volta ao cais Inha volta ao cais Tarde de chuva é península, entera a chura Entrou numa igreja fria, como um sírio cintilante Sentada, sozinha, fumando em frente à volta A silhueta, o espoço, a esfinge e o anjo fomecante E aí vi um profano desejo a crescer Sinto a língua mortal, o latim vai mudar Santos no altar, devem tentar perceber O que ela faz aqui fumando, estará a meditar Por ela assalto a caixa de esmolas, a tia em uma água fria Para ser latina, suponho que o nome dela é Maria Com ela eu deixo o inferno de dentro, a tia em uma água fria Tarde de chuva é península, entera a tia em uma água fria E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Supondo que o mundo é a Madonna Defende da sua companhia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficas é já de castigo Um canto a pensar Dormir em pé E ao cabelo da boca Para de mensajar Esse piercing no umbigo Nem capaz de magoar Fico é fico é fio de castigo Um canto a jogar Ao curro em pé Veja é tu pro castigo Um canto a pensar Dormir em pé Baila tu pro castigo Baila tu pro castigo Um canto a pensar Dormir em pé Ficamos os dois de castigo Juntos a julgar Ao boi em pé Ao boi em pé Ao boi em pé Há luz na artéria principal Ardei Ardei chamas de dois sóis Ao lutar Ao lutar Na arena Artificial Corro sangue Mato-me primeiro A ti E depois Ao fugir Ao fugir do meio vestida É como saltar A fogueira Fogo 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 Uma fronteira Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar Ao culto sangue Que temos para dar Flores são como sangue Flores como na igreja Flores não funerar Flores não funerar Flores são só inveja Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar O culto sangue Que temos para dar Flores não funeram 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fogo, fogo na fronteira Legenda Adriana Zanotto Leve, levemente como quem chama por mim Condido na bruma, nevoeiro sem fim Uma ideia brilhante, cintila no escuro odor Atenção do medo, pulo, salto muro, cuidado com o cão Vejo onde ponho um pé e sua mão Eu gosto ao vidro, um anel de brilhantes É fancaria a fingir diamantes Salto à janela com muita atenção Punho uma escuta, abre o meu coração Sabem que me escondo na pele Ninguém comparece ao meu rondevo Porta atrás, porta, pelo corredor Foco de luz do último estertor Espalho um esgato, um sorriso cruel Trás da última porta, cama de do céu Salto para cima, experimento com o chão Onde era sangue e sol Solidão Sabem que me escondo na pele Ninguém aparece ao meu rondevo Ninguém aparece ao meu rondevo As minhas amiguinhas lá no fundo do jardim Agora, mas ninguém confia em mim Abertura Fim de luz do último ester Abertura As minhas amigas lá no fundo do jardim Abertura 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 Sabe, ou seja, chegando no fundo do jardim E, mas ninguém está na pele Ou seja, chegando no fundo do jardim Abertura Abertura E, mas ninguém se aparta Amém. Amém. Os meus amigos enterrados no jardim. Agora mais ninguém confia em mim. Era só para brincar ao cinema negro. Os corpos no lago eram de jovens no desenho prego. Vejo o rio, vejo destroços de metal a flutuar. Vejo o rio, provavelmente o tejo, pontada de enferrujar. O sado acede, sinos, sinetas ao acordar. Vejam isto, pés com ritmo, aro de martelar. Vejo estes dedos metálicos frios, pontada de enferrujar. Vejo estas veias instalando artérias por soldar. Vejo nuvens ricas de carbono e afanas de envenenar. Pés com ritmo, passo outro ritmo, pontada de enferrujar. As navas que eu construo, não são fortes para navegar. Aguento a violência de um beijo, mas nunca do mar. As vagas onde elas voam, fundem-se como o ar. E elas vêm, e vêm-se, voltam-se devagar. E elas vêm, e vêm-se, voltam-se devagar. As novas que eu construo, não são fortes para navegar. Não são feitas para navegar Aguento a violência de um beijo Mas nunca do mar As vagas onde elas voltam Fundem-se com o ar E elas vão e vêm Se se voltam devagar As naves que eu costumo Não são feitas para navegar Aguento a violência de um beijo Mas nunca do mar As vagas onde elas voltam Fundem-se com o ar E elas vão e elas vêm E elas vão e elas voltam Fundem-se com o ar E elas vão e elas voltam E elas vão e elas voltam Chia-na, chia-na, bobe Chia-na, chia-na, bobe Chia-na, chia-na A CIDADE NO BRASIL 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 Nem há qualquer tragédia, só um vinho a beber Partidas, regressos, conquistas por fazer Tudo apostado numa memória que queres esquecer Homens, sempre, sempre sós preferem perder Homens, temporariamente só de cabeças no ar Homens, sempre, 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 sempre O que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Homens, sempre sós, são bolas de ténis no ar Quando batidos saltam, acabam por enganar Homens, temporariamente sós, há que cabeças no ar Homens, sempre sós, nunca conseguem casar Música Numa selva sem leões Cheira-me a fêmeas fatais Macacos imitam só Ideias originais Rei da Rádio da Malop Rei da Pop, compõem pra nós Rei do Torre, canta pra nós Rei do Rádio, ganhou por nós As cidades estão iguais Faz das tempas, corações Indiferentes ouvações Rei da Rádio, canta pra nós Rei da Rádio, ganhou por nós Rei da Rádio, ganhou por nós Rei da Rádio, canta pra nós Rei do Rádio, morreu por nós Rei da Rádio, canta pra nós Rei da Rádio, canta pra nós Rei da Rádio, morreu por 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 nós Todos me tratam por você Menos tu não sei porquê Estou parado e o mundo vê Já não sei onde fiquei Não parti nem voltei Nem pensar onde esperei Eu que inventei o verbo amar Eu menti sem hesitar E esqueci o calor do lar Eu que brinco com o amor Eu menti sem hesitar Não parti nem vou chegar Todos me tratam por você Menos tu não sei porquê Estou parado e ninguém lê Já não sei onde cheguei Se parti e não voltei Sem pensar onde esperei Inventar Inventar o verbo amar E menti sem hesitar E esqueci o calor do lar Eu que brinco com o amor Eu menti sem hesitar Não parti nem vou ficar Eu quebrinco com o amor 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 E um grande Inventei o verbo amar Eu menti sem hesitar Não parti nem vou ficar Eu que criei o amor Não parti nem vou ficar Esquecer o meu amor Eventei o verbo amar Não parti nem vou ficar É tão grande, macro-onda Vista dela e da marina Cheira tudo a ambição A inundar de ouro a mina Correta russa aceita apostas Forços fieis das balanças Em futuro tudo são mudanças Tu perdes todos de quem gosta Eu serei a gorda Tu serás a meira Serei a sorte e tu a cabra Cega e és quem pega Mas serás quem paga Tens um peixe fora da água Onde a nave voga Não havia vaga Farás de boca e eu de facas Tarás de ricra e eu de tanga O peixe fora da água O peixe fora da água Eu serei a gorda Eu serei a gorda Tu serás a maga Serei a sorte e tu a cabra Cega e és quem pega Mas serás quem paga Quem pesca um peixe fora da água Onde a nave voga Nem havia vaga Farás de foca e eu de facas Estarás de ricra e eu sou de tanga O peixe fora da água Sou um peixe fora da água O peixe fora da água É beta-éaca quando a pára Onde a nave voga Se inscreva no canal Asas servem para voar Para planar, para sonhar, hesitar A espreitar mil casas do ar Asas são para combater Te pintar, não te esquecer Olhar-te, picar-te do alto do ar Só quando quiseres pousar Na paixão que te roer É o novo amor que vês nascer Sem prazo e dar de acabar Já não há leis para te prender Acontece o que acontecer É o novo amor que vês nascer Só quando quiseres pousar Da paixão que te roer É o novo amor que vês nascer Sem prazo e dar de acabar Já não há leis para te prender Acontece o que acontecer Não vejo leis para te prender Acontece o que acontecer É o novo amor que vês nascer É o novo amor que vês nascer Se a tua cama voasse Alguém sugerisse Para te dar aqui E então se tropeçasse Num tapete mágico E caísse em mim Sinto a turbulência Pela tua ausência Adivinha, adivinha quem és Sou a campainha Suave na cozinha O jantar é curme No gesto de afareza Só pago a sobremesa Talvez um café Ai, a turbulência É da tua ausência Diz-lá quem és Na torre que contou Fantasma no lençó Alivinha quem és Acontece o que se tropeçasse Cuide-se Amoraba E aí O cão Arquece Mas sinto a turbulência E a crua ausência Diz-me tu Quem é E a violência Doméstica a sedência Lança o mal Teus pés Na torre de controle Fantasma no lençol Par de violência Cais Diz-me se és o meu reflexo Oh fonte vulgar Diz-me onde esconder a arma Eu sou bem ferruja Castro com Castro O edificas O gesto que incitas Estátua de orgulho gelada Sob esta água parada O vento de amanhã O vento de amanhã Será nos gabinetes Que se evitará Que se evitará A nova guerra Sempre que o mesmo Sempre que fui combater Este jeito Terceiro Pelo chão Onde nem a bela Dota na creste Tocando o musgo com a mão Descarnado de alma Mas mantendo a calca Dilacerado Esforço em vão O vento de amanhã Esfuma Os viciados do controle Deira carne assada humana É já uma recordação Em mais um soldado anónimo Dormirá neste caixão Sonhando Arrogante O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal O vento de amanhã Se sobrar Desagregará o tempo presente A memória da batalha clássica foi-se A vitória será indiferente Nem mais um soldado anónimo Dormirá neste caixão Dormirá neste caixão Sonhando Arrogante O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal A vitória é banal O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal O nome da batalha é banal Em cada colo, uma opção, um desejo devia Um espírito puro, placa, placa, sangria Sim, um sol maduro, placa, placa, de Andalucía Baca-seira, placa, placa, ginga-vindo Sim, com madeira, placa, placa, e Baca, Baca Digo piloto automático, teu programa de esquecer Tem-se ouvido o mundo lá, até ao amanhecer Digo piloto automático, teu programa de esquecer Tem-se ouvido no lugar, até ao amanhecer Um espírito puro, placa, placa, sangria Digo piloto automático, placa, placa, de Andalucía Baca-seira, placa, placa, chimamito Sim, com madeira, placa, placa, e Laca, placa, placa, placa Sim, com madeira, placa, 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 placa Música 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 Sim, um sol maduro, melhor, placa, de Andalucía Música Música